Olha, um dos benefícios mais esperados pelos trabalhadores, o décimo terceiro salário, será impactado para aqueles que tiveram seu contrato de trabalho suspenso devido à pandemia da Covid-19. Mais detalhes sobre este assunto agora, ao vivo com o repórter Cláudio Rocha. Olá Cláudio, boa noite pra você. Olá Gilvan, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, a redução leva em conta o tempo que foi celebrado em acordo. Quem vai tirar todas essas dúvidas está aqui comigo, contador Sérgio Rezende. Sérgio, boa noite. Como fica a questão a partir de agora? Boa noite, boa noite a todos. Isso, os contratos de trabalho que já foram celebrados na modalidade de suspensão do contrato de trabalho ou que ainda serão celebrados, justamente esse período da celebração do acordo de suspensão, será subtraído, ou seja, o empregado não terá direito a receber a título de décimo terceiro salário nem de férias. Por exemplo, se for porventura celebrado um acordo de suspensão de 60 dias, será abatido do seu cálculo o mesmo período referente em avos, ou seja, 60 dias será referente a menos 12 avos no cálculo do seu décimo terceiro salário e também no cálculo de suas férias. No caso da redução de jornada, entra nessa questão? Não, para as reduções de jornada e de salário, nesses casos aí que foram celebrados os acordos ou que ainda serão celebrados, tendo em vista que o decreto 10.470 prorrogou esse prazo para mais 60 dias, redução de salário e de jornada não sofrem essas reduções no pagamento do décimo terceiro nem de férias, só apenas para os contratos que foram celebrados a título de suspensão. Agora, como fica a situação caso o décimo terceiro seja pago em duas parcelas? Pronto. Para caso do décimo terceiro salário, a gente pode levar em consideração um caso prático. Vou dar um exemplo. Aquele empregado que foi admitido em janeiro de 2020, em regra, se ele tivesse trabalhado todo o período de 2020, os 12 meses, ele vai receber 12 dozeavos de décimo terceiro. Mas se porventura, no decorrer do ano, foi celebrado um acordo de suspensão do contrato de trabalho de 60 dias, um exemplo, Então, no cálculo do seu décimo terceiro, ele não passa mais a receber 12 dozeavos. Por quê? Ele não trabalhou os 12 meses, ele apenas trabalhou 10. Então, ele irá receber do seu décimo terceiro 10 dozeavos a título de décimo terceiro. Ainda sobre esse exemplo, vamos abordar a seguinte questão. O trabalhador que ganha, por exemplo, R$ 2 mil, como fica a questão do décimo terceiro? Bom, o empregado, dando um exemplo, que ganha R$ 2 mil por mês e que foi admitido em janeiro de 2020 e que, porventura, foi acordado com o seu empregador um acordo de suspensão, um exemplo, de 60 dias, de dois meses. Então, o cálculo do seu décimo será R$ 2 mil dividido por 12 meses, que é a quantidade de meses do ano, menos o mesmo prazo que foi celebrado o acordo de suspensão, ou seja, que nesse caso foram 60 dias, a cada 30 dias equivale a um dozeavos de décimo terceiro, então, menos dois dozeavos. Então, o salário do empregado de R$ 2 mil dividido por 12, que equivale ao tempo do ano, menos os dois meses da celebração do acordo de suspensão do contrato, então, ele passa a ter direito a título de décimo sobre dez dozeavos. Então, será R$ 2 mil dividido por 12, vezes dez meses, que é o tempo que ele terá direito, e pago em duas parcelas. Os prazos de pagamento das parcelas do décimo não foram alterados. Então, a primeira parcela ele recebe até 30 de novembro, e a segunda parcela até 20 de dezembro, só que, levando em consideração essa subtração, por conta da celebração do acordo de suspensão do seu contrato de trabalho. Agora, o governo poderia ter a responsabilidade de pagar a diferença? Assim, eu analiso da seguinte forma, já que o governo criou esse programa de preservação do emprego e da renda, ele já está contribuindo, de uma certa forma, para a preservação do próprio emprego, do salário e da sua remuneração. Mas, seria, claro, muito bem recebido, se, porventura, o governo assumisse o pagamento desses valores aí, tendo em vista que os contratos estão suspensos, e que o empregador não tem a obrigação, não tem, e o empregador não tem o direito de receber, na proporcionalidade daquilo que foi celebrado a título de décimo, não só de décimo, como também de férias. Agora, Sérgio, para o trabalhador que foi admitido após o mês de março? Para aqueles empregados que foram admitidos posterior a março, a medida provisória, lá no início, já previa essas situações. Então, aqueles que foram admitidos posterior ao mês de março, não pode ser celebrado junto a eles nenhuma modalidade desses acordos, nem suspensão e nem redução do contrato de trabalho. Então, para esses que foram admitidos posteriores a março, irão receber, vamos assim dizer, integral todo o seu período, posterior, claro, à sua data da sua admissão. Então, só reforçando, essa medida vale apenas para quem teve o contrato suspenso. Somente isso. Somente essa questão dessa redução do seu décimo terceiro e também das férias, só se dará para aqueles contratos que foram celebrados a título de suspensão de contrato de trabalho. Os que foram redução de jornada e salário, terão o seu direito, vamos assim dizer, irá receber tudo de forma normal pelo seu empregador. Ok, Sérgio. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite. Gilvan. Eu que agradeço. Obrigado, Cláudio. Boa noite para você. Obrigado.